Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, trazendo para vocês mais um probleminha. Dessa vez um problemácio, um problema de trigonometria. Vamos ver o que ele fornece, o que ele pede a gente. O problema é o seguinte, é dar um triângulo ABC, onde ele acimala esse ângulo 80 graus, esse ângulo 20 graus, esse ângulo de X. Ele diz que AB, esse segmento AB, que é um lado do triângulo, é igual a CD. E ele quer o seno de 3X, seno do triplo desse ângulozinho aqui. Bom, como é que a gente pode encaminhar esse problema? Mas antes eu vou pedir a você para dar aquela força, né? Deixar aquele like, aquele comentário, compartilhar o nosso vídeo, tá bom? Dar essa força para a gente. Bom, o que a gente pode perceber aqui? Primeiro vamos trabalhar com o que ele deu, né? AB é igual a CD. Então vamos chamar isso aqui de D, né? E CD de D também. Vou mudar até a cor aqui para não chamar bastante a atenção, tá? Vou botar em vermelho aqui. AB é igual a D, CD é igual a D. Ambos são iguais a D. E agora vamos olhar para esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, ele é externo do triângulo B, CD. Então ele é a soma dos internos não adjacentes. Decorrência da lei angular de Tales. Cada ângulo externo do triângulo é a soma dos internos não adjacentes. Então esse ângulo aqui externo desse triângulo é a soma desses dois ângulos não adjacentes. Então, X mais 20 aqui. Beleza? Muito bem. Vamos chamar esse segmento BD de P. E vamos primeiro trabalhar um triângulo um triângulo ABD. Vamos aplicar a lei dos senos. No ABD, o que eu vou ter? Eu vou ter que seno de 120. seno de X mais 20 está para esse lado B assim como seno de 80 está para P. seno de 80 está para P. Lei dos senos, né? Seno de X mais 20 está para D seno de 80 está para P. agora vamos trabalhar com o outro triângulo com o triângulo BCD BCD E vamos aplicar e vamos aplicar a lei dos senos também. seno de 80 Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter seno de X está para D seno de X está para o D assim como seno de 20 graus, né? está para P Bom, parece que uma boa sugestão agora é nós efetuarmos o que? a divisão, né? uma boa opção agora é efetuarmos a divisão por quê? porque o denominador aqui é D o denominador aqui é D o denominador aqui é P o denominador aqui é P então se eu dividir eu vou ficar com o seno de X mais 20 graus está para o seno de X assim como o seno de 80 está para o seno de 20 ok? deixa eu só ver se está enquadrando direitinho aqui tá, está pegando direitinho bom a partir daí o que que eu posso pensar? bom posso pensar o seguinte o seno de 80 ele é o mesmo que o cosseno de 10 graus ora então eu posso escrever aqui seno de X mais 20 graus sobre o seno de X é igual ao cosseno de 10 graus agora aqui tem um fato interessante o seno de 20 é o seno de 2 vezes 10 é o seno do arco duplo então isso é 2 vezes seno de 10 cosseno de 10 bom por que que eu fiz isso? para simplificar me livrar desse cosseno de 10 ora aqui então isso vai explicar o seguinte se eu multiplicar cruzado eu vou ter 2 seno de 10 2 seno de 10 que multiplica seno de X mais 20 é igual ao seno de X vezes 1 que é o seno de X agora tem uma jogada interessante que é a seguinte isso aqui vai dar seno de X vezes 1 seno de X mas eu posso escrever seno de X da seguinte maneira 2 vezes seno de 30 seno de X deixa eu ver se pegou ali por que que eu posso fazer isso? pegou por que que eu posso fazer isso? porque o seno de 30 vale meio então isso aqui na verdade isso é 1 então eu não alterei nada eu fiquei com isso aqui 2 seno de 10 graus seno de X mais 20 é igual a 2 vezes seno de 30 vezes seno de X tá? bom e agora você pode simplificar esse 2 com esse 2 e você vai notar que o X tem que ser 10 né? seno de 10 seno de 30 10 aqui seno de 30 se você não quiser tirar esta conclusão dessa forma você pode aplicar a aquela fórmula né? de cosseno de P menos cosseno de Q ou mais né? é menos 2 seno de P mais Q tá? pra chegar à mesma conclusão mas não há necessidade não essa afirmação ela pode ser feita aqui ó uma vez que a gente está trabalhando só com arcos no primeiro quadrante né? valores do primeiro quadrante então se você tem seno de 10 aqui tá? seno de X mais 20 seno de 30 seno de X é óbvio que esse seno de 10 ele não vai ser igual ao seno de 30 ele vai ser igual ao seno de X tá? se não quiser fazer isso aplica a forma que eu falei e realmente ó se X mais 20 for 30 X vai ser o que? 10 graus X seno de 10 graus seno de 30 que é o que ele pega 3 vezes 10 é meio a resposta do nosso problema é meio tá bom? pessoal deixa lá seus comentários suas críticas sugestões até o nosso próximo vídeo não esqueça de dar aquela força no comentário tá bom? um abraço até a próxima e aí Obrigado.